Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vem o meu vencedor e vem lá muito comigo para estar... Saudada! E mãe! Hoje é da Lapa Estrada, o que é isso? Então, eu falo da minha mãe e da minha prima, só que ela não está aqui nesse momento. Então, eu vou falar com a saudade depois que ela vai iniciar a parte da minha mãe. E ela vai iniciar a cabeça da minha mãe. E ela vai iniciar a cabeça. E ela vai iniciar a cabeça da cabeça da cabeça... Oi galera, tudo bem? Agora minha prima já chegou aqui. Ela já está arrumada com o cabelo pronto. Eu e minha mãe ainda não fizemos cabelo, mas a gente já está pronta, vestida. Esse é meu look. Bem top. Esse é o look da minha mãe, gente. Estamos lindas. Agora a gente vai fazer a maquiagem e depois o cabelo. É um look de tudo, gente. Agora bora fazer a maquiagem e depois o cabelo. Então, gente, estamos prontas. Esse é meu look. Esse é um bonézinho, né? Porque está solto. Esse é o de ti, gente. E eu também. Esse é o boné. Esse é o de ti. Assim, foi apetito. Como minha mãe está solta de preto, ela tem um boné rosa. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Beijinhos de mel. Inscreva-se no canal. Sou nascida no campo, filha do interior. Vim parar na cidade, mas eu não perdi o amor. O cavalo em vaquejada, essa é minha paixão. Quando eu entro na pista, é pra botar o gorixão. Sou nascida no campo, filha do interior. Vim parar na cidade, mas eu não perdi o amor. O cavalo em vaquejada, essa é minha paixão. Quando eu entro na pista, é pra botar o gorixão. Sou vaqueira apaixonada. Montada em meu cavalo, não quero saber de nada. É boa onda pra люди. Tchau. Vim parar. Vim para o mundo. Vim para o mundo. Tchau.